Olá, bom dia mais uma vez a todos vocês, que Deus abençoe este dia, esta terça-feira 27 de dezembro. Neste vídeo eu quero de novo tratar do assunto mais importante aí no momento. É muita gente perguntando aí nos comentários, Marivaldo, sobre a entrevista, sobre o assistente social, o que é que eles vão perguntar para nós, o que é que nós temos que responder caso nós sejamos convocados a esta averiguação cadastral. Quem já foi convocado, vocês sabem que o prazo foi prorrogado, este prazo está prorrogado, será agora a partir de fevereiro de 2023, esta averiguação. Mas muita gente já fizeram a averiguação, já foram até o CRAS, já receberam inclusive a visita do entrevistador em sua residência, certo? Um daí também até pergunta, Marivaldo, precisa fazer de novo, já que foi feito? Eu acredito que não, quem já fez, já está feito. Se houver alguma dúvida, vocês receberão mensagem, tá? Aí no aplicativo, no seu extrato, sobre essa averiguação, sobre a necessidade ou não de ter que ir de novo. Mas eu acho que não, já foi feito, já está lá no sistema, provavelmente já foi lançado, certo? Pessoal, eu peço que vocês acompanhem este vídeo com muita atenção, já que nós vamos falar sobre este assunto, então eu preciso de atenção de vocês. Se inscreve no canal, peço inclusive encarecidamente que vocês nos ajudem, presentei o canal aí no final do ano, faltando 4 dias para acabar este 2022. E que seja abençoado 2023, que venha aí coisas boas, que é essa averiguação que muita gente está se preocupando. Na verdade, é um pente fino, que não será só nas pessoas sozinhas. Muitos beneficiários, pessoal, às vezes não precisarão nem ir até lá, até o CRAS, não receberão nem mensagem, mas está passando por esse pente fino, está sendo averiguado. O sistema mesmo, eles mesmos fazem averiguação pelo sistema. Muitos beneficiários não precisarão se deslocar até ao CRAS ou receber uma visita, porque será comprovado a veracidade das informações somente no cruzamento de dados que o governo tem. Então será no sistema mesmo. Mas uma parte, sim, precisará comparecer ou receber uma visita do entrevistador para estar respondendo. São aquelas pessoas que eles desconfiam que haja alguma irregularidade. Desconfia, não quer dizer que tenha irregularidade. Não quer dizer porque você foi convocado, vai perder o benefício. Não é assim, pessoal. Eu estou vendo muita gente dizendo, ah, eu vou perder, eu fui convocado. Não é assim. Convocado, você pode até ser, mas você vai responder tudo direitinho. E provavelmente vai continuar recebendo o benefício, se estiver tudo corretamente, tudo certo. É evidente, né? Mas se houver irregularidade, ou vocês vão ter que corrigir as irregularidades, a inconsistência que haja no seu cadastro para continuar a receber. Ou se a inconsistência não houver possibilidade de correção. São incondicionalidades que vocês estão tendo, estão recebendo o benefício indevidamente e aí realmente será cortado. Mas isso é casos, acaso será analisado, certo? Não quer dizer porque você foi convocado, vai passar por averiguação, vai perder o benefício. Estou vendo muita gente falando sobre isso, que não é verdade. E que as pessoas sozinhas vão deixar de receber o benefício também não é verdade. Certo? Vocês vão continuar recebendo o benefício sim, porém cumprindo todos os critérios. E rigorosamente vão analisar todos vocês para saber que realmente vocês estão cumprindo. Até para que venha assim bloquear ou cancelar benefícios de pessoas que estão recebendo indevidamente. Para que famílias que estão fora do Auxílio Brasil ou do Bolsa Família seja aprovado e comece a receber o benefício. Então eles vão abrir espaço para novos beneficiários que estão na fila, que estão aí precisando e não estão recebendo. Enquanto muitas famílias que não precisam estão recebendo. E isso nós sabemos, vocês mesmos comentam aqui, que eu vejo aqui os comentários. Muita gente dizendo, Marivaldo, conheço comerciantes, dono de farmácia, dono de posto, dono de não sei o que. Porque empresários que recebem o Auxílio Brasil e não precisam, não necessitavam, não necessitam na verdade e não deveriam estar recebendo. Provavelmente é essas famílias que vão ser cortadas, que vão ser excluídas do Cadastro Único. Não só do Auxílio Brasil, mas do Cadastro Único de uma vez por toda, sendo identificado. Muita gente tem medo de erros que possam acontecer. Realmente, é, pode acontecer, mas tomara que não, já que os bancos de dados do governo estão bem atualizados. Quais são as perguntas, Marivaldo, que vão, vamos responder? Perguntas básicas que você já deve ter respondido em entrevistas anteriores. Que é justamente sobre a renda da família, a sua renda se você é sozinho. Se você mora sozinho mesmo. Onde é o endereço, vai passar o endereço, certo? Se mora com vizinhos, com famílias, se mora num terreno que tem várias residências. É exatamente porque muita gente pergunta sobre isso. Marivaldo, eu moro num terreno, num lote que tem a casa minha, a de minha mãe, a do meu irmão, a do meu pai. Corro o risco de perder. Pessoal, a depender. Mas, na grande maioria, não. Porque se você vive sozinha na sua residência, e você não depende dos demais, claro, né? Se você não depende da renda dos demais, você não será cortado. E essas pessoas que vivem num terreno com várias residências, é que provavelmente receberá visita. Para comprovar que realmente você vive numa residência sozinha. E que não tem ajuda de terceiros ou da família para sobreviver. Que você vive dos seus esforços, do que você ganha. Que às vezes é quase nada, certo? É desempregado. Às vezes vive de reciclagem. A sua renda é abaixo da extrema pobreza. E é isso que vai ser averiguado nessa entrevista, ou nessa visita domiciliar, que em alguns casos será preciso. Então, pessoal, onde a gente está preocupado com essa situação? Eu estou aqui para tranquilizar, porque, na verdade, o pente fino iria acontecer ou com o governo Luiz Inácio Lula da Silva, ou com o Bolsonaro. De qualquer maneira, todos eles iriam fazer esse pente fino, iriam passar esse pente fino. Isso não tinha, não tem para onde correr. O pente fino iria existir. E, na verdade, pente fino todos os meses tem. Todos os meses vocês passam por um pente fino internamente, no sistema. É o que vai acontecer também. O sistema estará passando esse pente fino. Comparando, comprovando aí as suas informações de atualizações que vocês fizeram. Depois que vocês fazem uma atualização de cadastro, e às vezes leva até 30 dias para que a informação sua esteja no sistema, porque eles estão ali fazendo o cruzamento de dados, para saber se aquela informação que você passou realmente bate com as informações que o governo federal já tem. Se não bater, dará inconsistência de informação, inconsistência cadastral. E aí você será convocado de novo e o benefício continuará bloqueado. E, posteriormente, caso vocês não corrijam a inconsistência, vocês serão cancelados. Então, é isso que eles fazem. Isso é feito mês a mês. As pessoas sozinhas querem saber se você não saiu de um grupo familiar, se você não foi desmembrado da sua família, só para ter direito a mais 600. Porque muita gente fez isso. Eu sei, você sabe disso. Que muita gente está no grupo familiar. Mas não, Marivalda. Eu vou sair, minha mãe vai me tirar, e eu vou lá, faço meu cadastro sozinho, e aí recebo meu benefício sozinho. Se você fez isso, será um dos que será bloqueado ou cancelado. Por esse motivo. Certo? Claro. E voltará. Eles vão fazer com que você volte ao grupo familiar. Que você volte ao cadastro da sua família, de onde você saiu, que não deveria ter saído. É isso que eles vão fazer. Certo? Então, pessoal, aqui não é nenhum filme de terror, nenhum vídeo para aterrorizar ninguém, como muitos estão falando. É só informativo. É melhor do que vocês serem pegos de surpresa. Vocês serão convocados, e vocês levam na entrevista todos os documentos de vocês. Certo? Se for a família, leva o documento de todos os componentes da família. Carteira de trabalho, se tem. Adulto, né? Que trabalhe, ou não trabalhe, mas tem a carteira de trabalho leve. CPF, identidade, registro de criança. Sobre atualização, falar em criança, atualização, pessoal. Na verdade, a condicionalidade de saúde, que o prazo encerra, se dia 30 de dezembro, não só as crianças, mas as crianças, mulheres de 14 a 44 anos, gestantes, precisam estar fazendo acompanhamento de saúde, nos postos de saúde. Muitos estão dizendo que não tem um formulário. O pessoal está complicado esse negócio do formulário, eu não entendo muito nisso, nunca fiz isso aí, né? Então, o que se sabe aqui, tem que ser cumprido essa condicionalidade. Se você receber uma mensagem, e você não fez ainda, tem que ir lá no posto de saúde. E o prazo é até o dia 30. Tem aí, o que? Três dias para encerrar esse prazo. Ligue no 121, para saber, se é realmente preciso esse formulário, no posto de saúde, ou é eles lá, digirem, bota no sistema, porque eu acho que tem um sistema, é tudo informatizado hoje, não sei, esse negócio de formulário, tá? Então, vejam isso aí, porque é um prazo, pelo menos é o que nós sabemos aí, caso vocês não cumprem esse prazo, certo? Da condicionalidade em questão da saúde. Em janeiro, poderá estar com benefício bloqueado. Exatamente. Claro que o bloqueio, em condicionalidade, mês seguinte, vocês voltam a receber, inclusive, o mês que está bloqueado. Juntamente com o mês atual, certo? E claro, vocês precisam atualizar essa informação, que é a vacina, a vacinação. Muita gente pergunta sobre a vacina da Covid. Até então, não tem essa informação, que a vacina da Covid é obrigatória e que está no Sistema Nacional de Saúde, certo? Por enquanto, eu acho que não. Agora, porque pode passar a exigir, pode, mas por enquanto, eu acho que não está exigido a vacina da Covid, certo? Agora, as demais vacinas do calendário anual, sim, tem que estar em dias para as crianças de 0 a 7 anos de idade. Pré-natal das restantes e acompanhamento das mulheres em idade fértil de 14 a 44 anos. Certo, pessoal? Não sei se eu respondi a vocês, vocês sabem que os prazos para as não condicionalidades, mas sim para a averiguação unipessoal, foi prorrogado por três meses. Quem estava previsto para o bloqueio em novembro, ficou para fevereiro, a averiguação. Quem estava para dezembro, ficou para março e assim por diante. Então, três meses após aquela previsão máxima para o bloqueio, ficou para três meses após que é para o ano que vem. Pode haver mudança nisso? Pode, porque o governo vai tomar posse, o novo governo, e aí com o novo ministro da cidadania, que será um novo ministro, eles podem aí publicar no diário oficial, tá? algumas informações diferentes e mudando tudo isso aí. Claro, isso tudo pode mudar, mas por enquanto é o que está aí publicado no diário oficial, que pode haver uma revogação dessa publicação. Certo, pessoal? É isso aí. Joginho, o like, o gostei, e se inscreve em nosso canal. Se vocês têm mais dúvidas, por favor, pergunta aqui abaixo do vídeo. Nós estamos aqui para ajudar vocês e não para fazer o que muitos estão falando, que nós estamos amedrontando vocês, não é amedrontar, é passar a informação. E aqui é tudo verdade. Não tem nada inventado por nós. Essa averiguação não foi eu que inventei, foi o governo, foi o ministério da cidadania. Muita gente acha que nós estamos inventando as averiguações. Estão dizendo que as pessoas sozinhas vão perder. Eu nunca falei que vocês vão perder. Eu sempre falei que vocês vão passar por uma averiguação. Caso realmente haja e seja encontrado irregularidade, evidente que vão perder, sim. Mas caso você esteja tudo certo em dias, certinho não tem o que temer, porque não perderá o seu benefício. Tá? Sobre redução do valor, também não temos informações se vai reduzir. Eles falaram sobre isso, discutem sobre isso, mas eu acredito que não. Eu acredito que eles vão deixar, sim, todos aí, no mínimo, 600 reais. Mas isso aí é coisa que lá pra frente, ou se houver informações oficiais, eu volto aqui e faço um vídeo passando pra vocês. Joinha, like, se inscrevam no canal. Por favor, peço encarecidamente, agradeço e que Deus abençoe a todos e um bom dia ou um bom começo de tarde também pra todos vocês. eu vou deixar vocês. Obrigado.